Registra um aumento de mais de 60% nas denúncias de criadouros do mosquito da dengue. Isso aqui, inclusive, serve como uma denúncia, né? E a população pode contribuir ainda mais usando o que? Um aplicativo aqui, ó. Pelo toquezinho no telefone, você consegue contribuir fazendo denúncias pelo aplicativo. Camila Rodrigues vai explicar melhor isso pra gente. Camila. Pois é, Manoel. Eu, inclusive, baixei aqui no meu telefone pra ver a funcionalidade do aplicativo. Ele é muito facinho. Você baixa o Goiânia contra o Aedes, tá disponível aí tanto pra iOS quanto Android. Você baixa, coloca ali seu bairro, né? O endereço certinho, o que é que você constatou, né? A presença de mosquitos ou de larvas. E aí você pode anexar foto e também vídeo. Se a pessoa não quiser se identificar, não tem problema, ele só envia a denúncia. Agora, se a pessoa quer acompanhar a denúncia pra saber se foi uma equipe lá da prefeitura visualizar, verificar aquela situação, você pode colocar o e-mail. Então, é bem facinho de mexer. Inclusive, eu tô aqui com o Murilo Reis, que é diretor de vigilância em zoonose, vai explicar pra gente um pouco mais sobre como esse aplicativo funciona e como ele tem se tornado uma ferramenta muito importante pra que a prefeitura consiga aí combater o mosquito Aedes aegypti, que não transmite só a dengue, né, Manu? Mas também a chikungunha e também a zika. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Murilo, no Goiás Noir. Bom dia pra você. Esse aplicativo, ele é mais uma ferramenta aí no combate a esse mosquito, né? Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem no programa Do Goiás Noir. Esse aplicativo é mais uma ferramenta que vai nos auxiliar no combate aos focos de mosquito. Então, vai auxiliar os nossos agentes a direcionar com mais eficiência a busca desses focos. Então, a população pode contribuir com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Prefeitura e nossos agentes a estar eliminando esses focos através do aplicativo, onde você coloca, pode ser adicionado fotos, vídeos e a característica do criadouro, né, dos mosquitos. E aí, nossas equipes de agentes irão até o local verificar e a população pode acompanhar informando o e-mail, né? E aí, a nossa equipe de agentes vai estar indo ao local e combatendo, fazendo o tratamento com larvicida, com inseticida do desfoque de mosquito. Que estamos, né, numa fase de aumento muito importante de número de casos no município de Goiânia. Agora, Murilo, o que chama a atenção é que até agora, janeiro de 2022, já foram mais de 200 denúncias registradas pelo aplicativo. Ou seja, um aumento de 70% com relação a janeiro do ano passado. Isso se deve a uma maior divulgação do aplicativo ou, e também, essa questão do aumento realmente efetivo do número de casos aqui no estado e também aqui em Goiânia? Então, esse número de denúncias aumentou mais de 60%, né, em relação ao ano passado, justamente pela quantidade de criadores que estamos encontrando, as nossas equipes de agentes estão encontrando muitos criadores nas residências. Então, e também o número de casos de dengue na última semana aumentou mais de 900% em relação à terceira semana epidemiológica do ano passado. Então, se deve, justamente, ao aumento de criadores nas residências e aumento do número de casos de dengue registrados na cidade. Agora, o que chama a atenção também, viu, Manu, porque não adianta você sair por aí, registrar ali a foto e mandar, se você não cuida da própria casa, né, porque a cada 10 criadores encontrados, 8 estão do portão pra dentro. Ou seja, é uma participação efetiva da população, não só com essa relação de denúncia, mas também de fazer a verificação ali do próprio quintal, né, Murilo? Exatamente. Esse aplicativo é mais uma ferramenta que nos auxilia no combate, mais eficiente, né, de estar realmente visitando aqueles logradores, aquelas residências que têm, né, reservatórios de mosquito. Mas a população tem que fazer o seu dever de casa. Como você mesmo disse, 80% dos reservatórios, dos criadores, eles são de fácil remoção pela própria população. Então, cada um fazendo o seu dever de casa, isso aí já elimina 80% dos criadores. Mas essa ferramenta vai nos auxiliar e direcionar com mais eficiência aquela residência logradora, que já é constatado que é um possível criador ali naquele logradora. Fica aí, então. É Goiânia contra o Aedes, tal, aplicativo aí pra você de casa. Vou pedir o Murilo pra passar o microfone aqui pro Isaías de Araújo, gerente de controle de vetores. A gente vai esterilizar aqui o microfone, porque o Isaías vai falar um pouquinho mais pra gente sobre como essa doença tá se comportando aqui em Goiânia e aqui no estado. Pra gente ter noção já, mano, Goiás já registra mais de 2 mil casos confirmados em 2022 e mais de 7 mil notificações. Aqui em Goiânia são mais de 2 mil casos registrados, notificações, e 4 mortes em investigação. E isso porque a gente não atingiu ainda o pico dessa doença, né, Isaías? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. É, realmente a gente tá vivendo um momento que já era esperado pra anos anteriores à pandemia. Só que a epidemia que era esperada pra 2019, ela não aconteceu. Logo em seguida veio a pandemia de Covid e as atenções se voltaram mais pra outras doenças e a dengue ficou um pouco esquecida. E nas nossas visitas, nas visitas dos agentes, nós identificamos em muitos focos a presença do vetor constante no nosso meio. A gente já imaginava que poderíamos já estar vivenciando isso, só que num momento mais para o final de janeiro, isso já começou logo no início de janeiro, um pico, né, da doença. Então é importante a participação da população em agir, eliminando os criadores, porque não vai bastar apenas o trabalho do poder público, as visitas dos agentes, as ações para o combate do vetor. Mas é essencial a participação da população em manter o ambiente saudável, livre de possibilidades de proliferação do mosquito. E assim, a gente, nessas ações em conjunto, poder público e população, com certeza nós vamos conseguir alcançar um resultado de estabilizar essa doença, impedindo que ela cresça em escalas muito maiores dentro do município e, consequentemente, trazendo mortes e uma sobrecarga nas unidades de saúde. Inclusive, Manu, antes de você me chamar, você estava falando dessa questão do lixo aí, né, muito lixo, entulho. E o lixo é o principal criadouro aí para encontrar, né, esses mosquitos aí, a larvas também. E eu queria que você fizesse esse alerta justamente para quem pega esse lixo, quer jogar um lote baldio, que ele está contaminando aquele lugar, o meio ambiente ali, ainda provocando ali essa proliferação do mosquito naquela região, né? É, o principal criadouro, dentro do levantamento que nós fizemos, ele é aquele lixo descartável mesmo, lata, saco plástico, sacolas, baldes, é material que pode ser removido. Então, as pessoas pegaram e dar uma destinação correta do lixo, não deixaram amontoado ali no fundo do quintal, não jogaram em terreno baldio, às vezes, acho que é só simplesmente tirar do seu quintal, jogar, colocar para fora, resolver o problema. Não é bem assim, né, é colocar, armazenar de forma correta, colocar para a coleta urbana, não jogar em terreno baldio, tá? Além do que também fazer aquela manutenção, seja na calha, seja o tratamento de piscina, um cuidado melhor com o bebedouro do animal. Qualquer lugar que acumule água, ele pode sim servir de criadouro para o mosquito. Te agradeço muito pelas suas informações e participação aqui com a gente. E aí, Manu, o pessoal de casa fica alerta também com relação aos sintomas, né? Muita gente aí está confundindo com a Covid-19, mas a Covid a gente lembra e alerta que tem a tosse, a coriza, né? A dengue dá dor nos olhos, dor no corpo, febre alta, então qualquer sintoma, procurar aí uma unidade de saúde para fazer, assim, o tratamento, né? Pelo menos o tratamento dos sintomas, para que essa doença não se agrave ainda mais. E, claro, fazer a sua tarefinha de casa, destinar ali, Manu, acho que 10 minutos é suficiente para verificar ali as plantinhas, se tem alguma coisa acumulando água, que você vai salvar a sua vida e a do vizinho.